Vai começar! As perguntas mais completas do futebol, você que tá aí no chat, eu acompanho isso aí, é o Vene Robro Negro! Agora respondendo, aqui o bate-bola! Bora lá! Vene Robro Negro! Vamos lá, vamos ver o Corraland ou o Mbappé. Vai pro final. Eu gosto mais do Mbappé. Eu gosto mais do Mbappé, achei ele um jogador mais completo. E eu acho ele mais personagem também que o Haaland. É preciso também ser personagem, é um homem de um caráter um pouco duvidoso. E eu acho isso importante no futebol. Olha aí! Personagem! Romário Ronaldinho! Eu gosto mais do Romário. Eu gosto mais do Romário. Acho ele incrível, sensacional e como eu disse também, um baita personagem. Mas o Ronaldo joga mais. Olha aí! Ronaldo joga mais! Marcos Otafaré! Eu acho o Marcos mais goleiro. Eu acho o Marcos mais goleiro que o Otafaré. Acho que o Otafaré também ficou muito marcado na Copa de 94, né? Mas eu acho a carreira do Marcos melhor. Mesmo com o Otafaré, acho que na história da seleção brasileira, teve um nome maior. Olha aí! É na seleção brasileira ou no futebol em geral? Na toda a história do futebol. Ah, eu acho o Marcelo. Eu acho que o Marcelo chegou até num patamar muito grande. Até no próprio Real Madrid, que o Roberto Carlos também é ídolo. Eu acho o Marcelo melhor. Mas se for falar de seleção brasileira, aí o Roberto Carlos não tem jeito. O Roberto Carlos é maravilhoso. Agora, amigo. Kaká ou Rivaldo gostoso? Ah, e é Rivaldo, né? Tem... Rivaldo gostoso. E malhado, né? Impressionante. Olha só. Grande Rivaldo, amigo. Essa foto é tendência. Alisson de barba ou Alisson de bigode? Alisson de bigode. Alisson de bigode, 100%. Parece um jogador dos anos 70. Impressionante. Olha aí. Olha aí. Alisson de bigode também tá aí. Márcio Neymar! Neymar Jr. Neymar Jr. Tem que ser Neymar, pô. Tem que ser Neymar. Mas ele tá falando dos covers, eu acho, viu? Os covers? O cover do Neymar é difícil bater, hein? O cover do Neymar é impressionante. Que tá fazendo maior que nós dois juntos, velho. Oi? Ele tem mais seguidor que nós dois juntos, velho. É, muito bom. E tá fazendo maior sucesso ao Catar. Ele parou, parou a filóvela. Aí. Aí, vamos lá. A Dulcinha ou o papel higiênico? Cara, é difícil, né, velho? Porque a Dulcinha tem uma personalidade muito boa, né? Ela tem... O papel higiênico, dependendo do papel, ele vem rasgando, assim, né? Mais do que zagueiro na Série B. Ele rasga feio o papel. Eu fico com a Dulcinha, né? A Dulcinha, né? A Dulcinha, a Dulcinha é maravilhosa. Para a turma, o Uno Fema. Cara, eu gosto muito do Uno, porque eu acho que ele tem muita personalidade, o Uno. Mesmo o Maré sendo interessante, mas eu gosto do Uno, porque meu avô tinha um Uno, e ele era taxista. Olha aí. O Uno tá firmo, né? Ele era taxista. É verdade. Olha aí, que legal. Um beijo para o avô ainda. E aí? Sabonetinho ou sabonete líquido? Cara, eu acho que o sabonete, ele tem toda uma história, né, cara? O sabonete aí de pedra, ele tem toda uma história. Acho que não tem como competir. E o sabonete líquido acaba rápido para caramba também. Só uma coisa, esse sabonete aí, Galvão, é bom porque ele depila também, como se você precisa. Se você passar ele um pouco mais forte, sai o pelo. É verdade. São dois, são sozinhos. Mas vocês já deixaram cair o sabonete alguma vez? Banana ou pepino? Banana, né, cara? Nem escolher pepino é maluco, né? É isso. Vini, o objetivo, japonês ou alemão? Japonês, japonês. Japonês, sempre a carinha bonita, japonês, sempre a cara simpática. Japonês, Valverde ou Chucananduti? Disputa muito difícil, né? Mas eu não sei se o Valverde consegue imitar alguém em campo, né? O Rude consegue, com certeza. Eu imito os piores jogadores que eu já vi. Cara, olha só. Eu estou olhando essa foto, eu estou com tesão em mim mesmo. O que seria isso? É um alto tesão, não é isso? É, é bom ir no psicólogo, né? Já foi médico e psicólogo aqui. Tem algum problema, algum desvio aí, com certeza. Entendi. Vasco ou Fluminense, para a gente terminar? Ah, o Vasco, cara. Eu acho o Vasco mais simpático que o Fluminense. Eu acho mais. Eu acho que o Fluminense... O problema que eu tenho com o Fluminense é que o Fluminense se acha muito maior do que ele é. Isso me irrita. E, Alvão, só um detalhe. É o tipo de coisa que não é legal para o Tessouro Vascaíno ver que ele preferiu o Vasco. Porque quando ele prefere o seu time, é que o seu time realmente está fazendo porra nenhuma. Quando ele tem raiva do seu time, que nem o Fluminense, é o Carioca contra o Flamengo. Então, assim, no caso aí, não é bom. Ele preferiu o Vasco, tá? Só quero deixar bem claro. É, se tivesse o Vasco ou o Botafogo, eu escolhi o Botafogo. O Vasco dá muito mais felicidade para o Flamengo, não é isso? Muito mais. Que isso. É isso? É isso? Então, parabéns ao nosso querido Vini Romulo. Parabéns. 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 Parabéns.